Música Vamos fazer um jantar romântico, beleza? Música Olá meus amores, para quem não me conhece, sou Ana Patrícia do blog Viajando para a Itália E hoje eu estou em Veneza com meu maridinho e vou jantar nesse lugar Vai ser um jantar super romântico e eu quero mostrar tudinho para vocês Para super recomendar esse jantar para a próxima viagem de rua em Veneza Vamos juntos! Vejam gente, que coisa mais linda Estou bem emocionada de ter essa experiência com meu marido E vou ficar muito contente de mostrar alguns pedacinhos dessa experiência com vocês Vai ser poucas coisas, mas eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês, combinado? Esse é o primeiro, a entrada pessoal O antepasto, né? A nossa entrada Música Parmigiana de Minasana com Carpaccio Olha que delícia meus amores Música 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 Amores, eu estou chegando agora em Veneza Porque o barco fez a volta inteirinha De todos os canais A gente foi até Burano e Burano Não descemos, obviamente Mas são 3 horas de experiência E antes de chegar, descermos Eu estou nesse momento comendo meu doce Com tiramissim, delicioso Eu queria contar pra vocês como que foi a experiência Assim, não vale a pena Vale muito a pena Foi uma experiência de um nível muito alto Muito mesmo Super recomendo Vale muito, mas muito a pena Coloquem na experiência de viagem de vocês Não é uma experiência muito econômica O preço, assim, ele é entre 100 e 120 euros Porém, acredito Vale em cada centavo O passeio, ele é lindo, né? Realmente passeando com esse barco Ele é lindo Porém, também se come muito bem Tenho certeza que vocês vão adorar Porém, vocês me podem perguntar no direct Como que funciona Que daí o mundo vem aqui pra vocês Estarem reservando Tá bom? Ah, outra coisa Eles fazem o jantar de ano novo Então, assim, gente Não sei, imagina o ano novo nesse barco Vendo os fogos de artifício do barco Nossa, deve ser uma coisa incrível Então, também vale muito a pena Essa experiência, tá? Boa noite, amores 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 Boa noite, amores